Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de estilo infalíveis. Aqui no canal tem várias dicas de estilo espalhadas pelos vídeos e é por isso que eu falo pra vocês fazerem o de boa flix que é vocês pegarem e maratonarem os vídeos aqui no canal que aí vocês vão ficar por dentro de tudo. Mas inclusive se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, nesse vídeo e você curte esse estilo de conteúdo, de cuidado e moda masculina, cara, tu tá no lugar certo. Já se inscreve aqui no canal pra você não esquecer e já curte o vídeo aí todo mundo pra me dar uma moral também. E aí é o seguinte, esse vídeo aqui eu resolvi pegar 5 das melhores dicas que eu já falei aqui no canal. Então meio que vai ser um resumão das 5 melhores dicas. Primeira dica é não deixar a barra da tua calça embolada. Uma das coisas que mais detonam os looks masculinos é essa barra da calça ali toda embolada, grande, igual uma sanfona. Então isso não é legal. Deixa o seu tênis aparecer e deixa a calça ali reta na sua perna. E aí se a sua calça tiver só um pouquinho grande, você pode dobrar, dar uma dobra ali na barra da calça e aí você já vai resolver, já vai tirar esse embolado. E se ela tiver, além de comprida, tiver com a boca larga, é interessante que a boca dela esteja mais justa ali na tua canela. E aí você pode fazer a dobra pin roll. Mas alguns de vocês acham essa dobra muito difícil de fazer, ou falam que fica soltando, ou que aperta muito a perna. Então tem um outro tipo de dobra que você pode fazer, que é usando um elástico. E aí pode ser um elástico de cabelo, ou um elástico de dinheiro. É muito fácil. É só você dobrar ali a parte que está sobrando pra dentro. E aí depois você dobra a barra pra cima com o elástico ali que, cara, vai ficar justo na tua perna, não vai ficar apertando como a pin roll. Mas se a sua calça tiver muito grande, ao ponto que se você fizer alguma dessas três dobras que eu falei aqui, for ficar tipo um bolão de calça ali dobrado, embolado, aí você vai ter que levar uma costureira pra ela cortar e fazer a bainha ali e a calça ficar melhor. Mas o lance é, não usa a calça embolada na perna, porque isso vai detonar o teu look. Segunda dica é equilibrar o look. Muitos caras não se ligam nessa questão de equilibrar o look. E aí por conta disso, acabam ou usando todas as peças muito largas ou todas as peças muito justas. E aí uma dica legal, uma técnica que você pode usar pra equilibrar o look é, quando você for usar uma camiseta ou uma camisa muito justa, você coloca uma calça mais larga. Quando você for usar uma camisa ou camiseta mais larga, você coloca uma calça ou uma bermuda mais justa, que dessa maneira você vai equilibrar o look. Isso não é uma regra, beleza? Não é tipo, ah, se eu for usar uma camiseta larga, eu tenho que usar uma calça justa. Não, isso não é uma regra. Mas é uma técnica pra você ter um norte, se você tiver um pouco perdido, pra você seguir e não vai ter erro nenhum. Claro que existem alguns estilos que são com todas as peças mais largas e tal, mas pra você usar esse estilo com as peças largas, você tem que usar as peças certas e você tá usando o estilo certo. Não é você pegar, de repente, uma roupa que não se encaixa num estilo que seja mais street, num estilo que seja mais hypado, e aí de repente, sei lá, você tá com uma camisa polo, e aí você tá querendo montar um look um pouco mais tradicional e você tá colocando as peças, sabe, tudo muito largas. E aí, pode ser que você não esteja conseguindo passar a imagem que você quer. E aí, você pegando essa técnica que eu falei, justo em cima, folgado embaixo, ou folgado em cima e justo embaixo, não vai ter erro. Terceira dica é usar uma peça com ponto focal. E aí, como que você faz isso? Na hora que você for montar o seu look, você escolhe uma peça pra ser o ponto focal. E aí, todas as outras peças do look vão dar destaque pra essa que você escolheu o seu ponto focal. Vamos lá com exemplos aqui. Esse que eu tô mostrando pra vocês foi até um look que eu montei pra tirar foto lá pro Instagram, como referência de look pro Ano Novo. Eu peguei a bandana vermelha, que eu, no caso, usando como máscara, eu peguei essa bandana pra ser o ponto focal. E aí, o restante do look ali, eu coloquei na cor branca, que é pra dar o destaque pra bandana vermelha. E o tênis, eu coloquei em tênis branco, com solado e caramelo, que não tira o destaque da bandana. Então, nesse look aqui, o ponto focal ficou a bandana. E aí, você pode fazer isso tanto com acessórios, que foi o caso que eu fiz da bandana como máscara, como você pode fazer de uma calça, de uma bermuda, de uma camiseta, de um casaco, de um tênis. É só você usar a criatividade e o bom senso. Quarta dica, dobrar a manga da camiseta. Isso vai deixar o seu look mais descontraído, mais despojado. E se a sua camiseta for oversize, você pode fazer a dobra pin roll, que fica mais justo ali, e dá a impressão de que você tá mais forte, que seu braço é maior. Então, além de deixar o seu look despojado, ainda vai passar a imagem, como se você tivesse um pouco mais forte. Esse lance de dobrar a manga da camiseta se encaixa muito bem pra quem tem um estilo urbano, esportivo, criativo. Esses três estilos acabam sendo o estilo da maioria dos brasileiros. Então, meio que vai se encaixar pra todo mundo essa dica de dobrar a manga. Antes da quinta dica, se você ainda não curtiu o vídeo, cara, se tá assistindo até aqui, curte o vídeo aí pra me dar uma moral. E já vai me dizendo aqui nos comentários se você já usa alguma dessas dicas. Ainda mais se você já é inscrito aqui no canal, você já me ouviu falando sobre elas. Então, deixa aqui nos comentários, me conta se você já usou, se você passou a usar, se você pretende passar a usar. Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. E a quinta dica é você vestir o seu look na mente. Galera, isso faz toda a diferença. Você sair de casa não só com o look vestido no seu corpo, mas com ele vestido na tua mente. Você sai mais seguro, você sai mais confiante. Porque quando a gente tá, não tá com o look vestido na mente, o que acontece? Às vezes a gente tá com uma peça que isso deixa a gente um pouco desconfortável. E aí, automaticamente, a gente passa uma imagem de um cara que não tá seguro, um cara que tá desconfortável, retraído, você fica tímido. Uma coisa comigo. Eu, às vezes, uso um piercing no nariz, que é um piercing fake. E, cara, eu ainda não consigo me sentir à vontade com esse piercing fake. Então, dependendo da situação, do lugar que eu tô, ele acaba me deixando um pouco inseguro. E aí, eu fico meio assim, cara, será que tá esquisito? Será que não tá? E aí, eu vou ficando mais retraído, mais tímido. E aí, o que eu faço? Eu pego e tiro o piercing. Então, essa é a dica que eu te dou. Se você tem uma peça, tem um acessório, uma camiseta, um casaco, você quer muito usar. Mas você ainda não consegue se sentir confortável em usar. Começa a usar em casa, começa a usar com pessoas muito próximas, pessoas que são, sabe, que vão entender o seu estilo ali. A gente sempre sabe, né? As pessoas que têm a mente um pouco mais aberta, as pessoas que vão entender. Então, sabe, pessoas mais próximas. E aí, você começa a usar essa peça, que você se sente inseguro com essas pessoas em casa. E aí, o dia que você estiver se sentindo mais seguro, mais confiante, e você, sabe, conseguir vestir aquela peça, o acessório na mente, aí você vai pra onde você quiser e que você não vai passar essa imagem de, sabe, de insegurança. E isso faz toda a diferença. Às vezes, o cara tá querendo botar um look maneiro, um look estiloso, mas acaba que ele não tá preparado mentalmente pra usar aquele look. E aí, ele choca as outras pessoas, no sentido de todo mundo acha aquela roupa muito diferente. E aí, se alguém vai zoar, vai falar alguma coisa, o cara acaba ficando meio tímido, meio retraído. Mas quando você tá seguro e confiante do que você tá usando, mesmo que alguém zoe e fale alguma coisa, aquilo não vai fazer diferença nenhuma pra você, porque você está com o look vestido na mente. Beleza? Então, essa é uma das dicas mais importantes pra quem quer começar a usar coisas diferentes. Então, é isso. Eu espero ter te ajudado. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, estiloso, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!